Fala galera, sejam todos muito bem-vindos ao canal Soulfish Brasil, eu sou o Felipe e se você não conhece o canal ou caiu aqui de paraquedas, já aproveita e se inscreve aqui embaixo, deixa o seu like, deixa um comentário que isso aí ajuda a gente bastante, tá bom galera? Bom, tô criando uma espécie de quadro novo aqui hoje, não sei quantas vezes eu vou postar, quero tentar postar pelo menos uma vez por mês, que são o que? Canais que eu recomendo, canais que o Soulfish Brasil recomenda no YouTube Por que galera? Eu tenho minhas referências também, eu assisto muito YouTube, comecei a desenvolver YouTube por assistir outros canais e eu quero começar a mostrar para vocês algumas coisas que eu assisto, que pode ser interessante tanto para quem quer começar a produzir conteúdo quanto para quem simplesmente gosta de pesca, e obviamente são conteúdos que eu me referencio, que eu tomo como referência então possivelmente vocês também podem acabar gostando, tá bom? Bom, eu vou passar três canais hoje para vocês, um deles é do Espírito Santo, da pesca de robalo um deles é o meu principal canal de referência do YouTube, foi onde eu comecei tudo da onde eu tomei minhas maiores referências, que é um canal americano, de pesca de black bears e o outro canal é de um canal argentino, de pesca de traíras, que faz imagens fantásticas, tá bom? O que eu vou pedir para vocês? Essas pessoas nem sabem que eu estou fazendo isso, são pessoas que eu não conheço, né? E não me conhece, eu só estou fazendo isso porque eu acho que tem muito bom conteúdo no YouTube que não é visto, tá? Então eu acho que é uma forma também de enaltecer o trabalho de outras pessoas não necessariamente vão ser canais grandes, não necessariamente são canais de gente famosa não necessariamente são canais extremamente bem produzidos são materiais que eu acho legal e que, de alguma forma, são algumas referências para mim, tá? Eu vou tentar passar isso para vocês Se você for nesse canal, gostar desse canal, começar a assistir esse canal, não sei, se inscrever deixa lá um comentário no vídeo dele Vim pelo Soulfish em Brasil Olha que legal que seria, né? O canal que não sabe o que está acontecendo vai receber lá um comentário O cara vai ficar de olho, entendeu? Beleza? Vamos fazer essa brincadeira Então se você for nesse canal e se inscrever, achar legal o conteúdo desse canal que eu vou recomendar você vai lá no comentário do último vídeo dele e deixa lá um Vim pelo SFB Vim pelo Soulfish em Brasil Tá bom, galera? Vamos fazer isso aí? Então tá, o primeiro canal que eu vou recomendar aqui é um canal do Espírito Santo Tá? É um canal... O nome do canal é Juliano Sá Então acredito que o nome dele seja esse também, Juliano Sá Por que que eu tô recomendando esse canal? Eu gosto de assistir porque ele tem frequência ele posta vídeo com uma frequência legal e ele pega só roubalasso lá no Espírito Santo Eu acho muito bacana os vídeos dele É um cara que tem uma técnica muito boa de pesca tem um vídeo que não é muito assim, não tem uma produção mas faz bem feito, produz legal, tem um áudio bom tem uma imagem boa, sabe fazer o que tá fazendo Então eu achei bem legal, eu assisto já há um bom tempo e recomendo aqui pra vocês Juliano Sá Tá? Links sempre aqui embaixo, beleza? O próximo vídeo que eu vou recomendar é assim, nada mais nada menos que é o canal que me trouxe pro YouTube Na parte de eu começar a produzir conteúdo é onde eu me inspirei é onde eu comecei a olhar e falar pô, eu acho que eu posso produzir vídeos também como tem alguns que me seguem e falam que começaram a produzir por minha causa claro, guardadas as proporções mas é o canal do John B que é um canal americano de pesca de black bass que é de lá onde eu me inspirei pra produzir conteúdos pro YouTube, tá? então é um canal gigante, né? O John B é conhecidíssimo lá fora na pesca de black bass e fica aqui a minha recomendação é um canal extremamente bem produzido é... uma técnica incrível de edição então eu acho muito legal e o nome do meu canal veio de lá também o canal dele antigamente se chamava Fishing the Midwest é... e eu na época pensei pô, eu quero produzir vídeos aqui no sul do Brasil então vinculei as coisas acabei pegando o nome americano e aí criou-se o Salt Fishing Brasil que referencia também uma região aqui por que foi em inglês? pela referência, galera não podia ter escolhido o nome em português mas na época foi e eu nem imaginava que fosse tomar a proporção que tomou apesar de ter se tornado um nome muito... na minha opinião ficou muito bom, né? e a sigla SFB facilita muito então eu particularmente acho que ficou legal não sei, tá bom? e o terceiro canal é um canal pequeno, teoricamente que é do Marcelo Torres é um canal argentino de pesca de tarariras de pesca de trairas lá na Argentina é um cara que produz um conteúdo rico muito bem elaborado dá pra ver o que ele faz com calma ele se posiciona com a câmera é um cara que produz um material muito legal principalmente pra ver imagens ele faz imagens com drone ele faz imagens com câmera em 4K então é bem legal o canal dele nunca nem falei com ele, nada mas eu assisto ele posta vídeo quase que mensalmente é legal de vez em quando pra ver o material assim pra tomar como inspiração então é Marcelo Torres vou deixar na descrição aqui beleza galera? então é isso aí só um videozinho curto já postei essa semana acho que uns 4 ou 5 vídeos de pescaria pra vocês tô postando esse aqui porque foi uma ideia que eu tive o pessoal gosta de saber dessas coisas eu acho então tô passando pra vocês galera, mas também não adianta vir aqui agora na descrição e assiste o meu, recomendo o meu e não sei o que não é assim que funciona galera se o teu material for bom se o teu conteúdo for bom você vai receber acessos basicamente é isso você vai ter visibilidade as pessoas vão começar a te assistir então produz teu conteúdo tenha frequência frequência é importante postar vídeo mensalmente, semanalmente diariamente é sempre manter essa pegada e produzir conteúdo de qualidade não necessariamente precisa ter drone não precisa ter uma câmera muito boa o importante no YouTube é você ter frequência e uma boa história se você tiver conteúdo pra mostrar as pessoas vão se interessar independente da qualidade da sua câmera independente da qualidade do seu drone do seu áudio etc claro que com o tempo pra você se manter você vai evoluindo e é normal a evolução de cada um é só assistir os meus primeiros vídeos lá vocês mesmos vão perceber isso tá bom galera? fica meu abraço aqui se vocês realmente se inscreverem nesses canais ou assistirem deixa lá um comentário vai ser legal ver isso vim pelo SFB ou vim pelo Soulfish em Brasil é até melhor tá bom galera? valeu obrigado até mais e tchau tchau